Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Sequelas do AVC. Você que é novo por aqui, venha fazer parte do canal, inscreva-se, deixe o seu like, comente que é muito importante para mim. No vídeo de hoje, faço uma deliciosa panqueca feita com apenas 3 ingredientes, banana, ovo e granola, vou mostrar para vocês. Bora! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.